O Brasil é o destino cada vez mais procurado pelos refugiados, pessoas que tiveram de deixar os países de origem por conta de violações de direitos humanos. Para se ter uma ideia, o número de pedidos de estrangeiros para viver aqui no Brasil aumentou mais de 250% entre 2010 e 2012. Agora, uma pesquisa vai traçar o perfil destes refugiados. Para este ano, a previsão do Comitê Nacional para Refugiados, o Conari, é que mais 2.600 novos pedidos de refúgio sejam feitos. Uma pesquisa pretende traçar o perfil desta população para elaborar um plano nacional de atenção aos refugiados. O Conari firmou um convênio com o IPEA para que nós façamos um mapeamento do perfil social de todos os refugiados no Brasil, onde estão, como vivem, quais aspirações e necessidades eles possuem, para que agora nós possamos elaborar um conjunto de novas políticas públicas de integração social e permitir com que eles vivam a sua vida dentro do país com todos os direitos que eles são assegurados por força da solidariedade que os brasileiros têm com eles. O Brasil possui 4.262 refugiados, de acordo com os últimos dados do Ministério da Justiça e do Conari. A maioria vem da África e de outros países do continente americano. Nós temos hoje uma elevação da busca do número de refúgio no Brasil pelo fato de nós sermos um país receptivo, aberto, democrático e que tem dado sinais para o mundo de que há oportunidades para a constituição dos seus planos de vida e a aspiração legítima de constituir um novo lar. O refúgio pode ser solicitado por todo estrangeiro que possa ser alvo de perseguição por motivos de raça, religião, opinião pública, nacionalidade ou grupo social e também por pessoas que tenham sido obrigadas a deixar o seu país de origem devido à violação dos direitos humanos. Carlos é peruano e mora no Brasil desde 1991. Ele veio ao país porque morava em uma das regiões mais atingidas pela guerrilha do Grupo Sendeiro Luminoso. Passados 20 anos, ele se sente muito acolhido no novo país. Para mim, significa esperança e liberdade. Primeiro, refúgio foi a melhor coisa de haver no Brasil, de haver ser um membro para ajudar essas pessoas. Em meu coração, em minha mente, eu sou brasileiro.